Hoje irei fazer um combate diferente, que seria Dodô contra Caranguejo dos Coqueiros. Esse parece um duelo aleatório, e de fato é. Mas por algum motivo esse debate ganhou muita força em alguns grupos que participam. Existindo argumentos para ambos os lados. E é sério, realmente o debate ganhou muita força. Então eu decidi colocar minha opinião aqui. Então vamos para o vídeo. Espero que goste. O Caranguejo dos Coqueiros pesa cerca de 4 kg em média. O Caranguejo dos Coqueiros possui uma garra grande e forte. Que seria capaz de carregar objetos grandes. Além que a força de pressão dela, costuma ser bastante grande. Com algumas fontes afirmando ser capaz de ter uma pressão tão forte como mordida de um leão. Creio que seja exagero. Mas ainda assim deve ter muita força. Além que o Caranguejo dos Coqueiros tem uma pele de quitina grossa. Que o protege de ferimentos. Já os Dodô pesa de 10 a 14 kg. Já que um estudo mais recente o deixou bem mais magro. Porém, isso foi muito mais benefício para ele. Já que tiraram essa visão anterior dele de animal gordo e desajeitado. Sendo o Dodô bem ágil e inteligente. Porém ainda assim ele é uma ave relativamente pesada para o seu tamanho. Mas ainda não é tão pesado como antigamente. O Dodô possui um bico grosso. Que boa parte das vezes costuma se alimentar de plantas. Porém ele comia pequenos crustáceos. Além que Dodô para uma ave de seu porte. Ele possui uma pele grossa. Com bastante penas. Agora vamos analisar o combate. Esse é um combate extremamente disputado. Existindo argumentos válido para ambos os lados. No caso, vou considerar Caranguejo dos Coqueiros de 4 kg. Contra um Dodô de 10 kg. O Dodô no caso levaria uma grande vantagem de peso e principalmente de tamanho. Mas o Caranguejo dos Coqueiros possui armas ofensivamente melhores. Eu vou analisar alguns dos argumentos a favor de ambos. Primeiramente. Alguns defendem a vitória do Caranguejo. Já que ele costuma realizar a predação em outras aves. Principalmente aves marinhas. Porém. Embora seja assim um bom argumento. A anatomia do Dodô é bem diferente. Além do Dodô acostumar ser bem maior que essas aves. Ele não ia conseguir fazer a mesma coisa. Fora que, ao contrário que alguns pensam. O Caranguejo não perfurou a ave. Veja essa foto. O Caranguejo estava o segurando por baixo. Ele não o perfurou. Além que essa ave provavelmente já estava doente. E ela foi agarrada pela asa. O que seria um grande ponto fraco de uma ave voadora. No caso. Que o Dodô não ia possuir. Além da grande diferença de tamanho do Dodô. No entanto. Creio que o Caranguejo dos Coqueiros possa quebrar o pescoço do Dodô agarrando com suas garras. Ou no mínimo conseguir segurar. Porém como eu mencionei em alguns vídeos no canal. Aves terrestres são muito difíceis de serem agarradas. Já que muitas vezes quando se pega elas. Eles acabam acertando as penas delas. Fora que tem um ponto interessante. O Caranguejo dos Coqueiros não alcançaria diretamente a cabeça do Dodô. Ele teria que agarrar o abdômen. O que seria bem difícil. Ainda mais pela grande quantidade de penas. Porém mesmo o agarrando. Creio que o Dodô consiga escapar. Porém nem tudo são flores para o Dodô também. Pois seria bastante difícil ele causar ferimentos no Caranguejo dos Coqueiros. Ainda mais que seu bico embora seja duro. Não seria o bico preparado para isso. Porém o Dodô poderia ao mesmo tempo. De alguma forma. Atacar por trás do Caranguejo dos Coqueiros. Podendo causar bicadas nessa região. Onde seria bastante perigoso. Pois o Caranguejo dos Coqueiros não poderia se defender nessa região. Porém. Eu ainda acho que ele sobreviveria. Embora esse duelo seja aleatório. Eu entendo o motivo do debate dele existir. É um duelo realmente disputado. Tendo argumentos para ambos os lados. O Caranguejo dos Coqueiros de fato possui armas melhores. Porém o Dodô é bem maior e mais ágil. Creio que ambos teriam chances. Pela primeira vez no canal. Vou deixar o vencedor em aberto. Vocês decidem. Debatam nos comentários. Mostrem para o mundo que mesmo um duelo exatamente aleatório pode ser suscetível a grandes debates. Eu realmente não tenho uma opinião formada. Cada hora eu penso em um vencedor diferente. Então debatam nos comentários.